Música Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII E hoje é dia de Pegasus o Dia de Espirro Então vamos que vamos galera, vou mostrar aqui para vocês Eu vou dar uma acelerada, mas só no emulador aqui para a gente passar mais rápido por essa área Porque essa área aqui é tranquilo A gente vai entrar em uma área agora que ela é bem difícil, bem difícil mesmo galera Então tomem cuidado tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, para quem não sabe onde eu estou né Vamos lá, para quem não sabe onde eu estou Aqui ó Beleza? Beleza então Então vamos vir direto para essa área aqui, não vamos pegar nenhum inimigo Vamos só mostrar para vocês aonde encontrar a Zodiac XP Se você até agora, você não pegou os baús que eu falei que não era para pegar Vai dar bom para você também, beleza? Beleza, então quando você entra nessa área aqui Acontece uma cena, vamos assisti-la Beleza, então vamos lá Isso é tudo que permanece de Nabudis Dois anos atrás, foi destruído por uma força misteriosa Dois anos atrás, o trabalho do Midlight Shard Dois anos atrás, em apenas dois anos? Como? Beleza Beleza galera, então Então, dá um pouco de medo né, vou tirar a galera aqui Vou equipar um negócio aqui no van E vou mostrar exatamente como é que vocês vão fazer para chegar lá, beleza? Vamos lá Vamos que vamos Galera Cuidado aqui Muito cuidado Inimigos muito fortes, muito complicados Trepe no chão Então, você vai tomar pancada aqui Como está acontecendo agora Façam exatamente o caminho que eu estou fazendo aí Você vai se dar bem No vídeo Na parte anterior Lá em Saliqua Woods Tem uns itens Umas armas para a gente pegar Tá, mas assim galera Eu vou ser bem sincero Nada é mais forte do que a gente conseguiu pegar Lá em Barra em Passagem Tá, então Eu não vou me preocupar muito em pegar não Até porque Essa área aqui sim Tem itens mais fortes Do que em Barra em Passagem Tá Deixa eu dar uma curada aqui também Jogar bobo Vou dar uma curada aqui também Então Fazendo aí devagar aí para vocês Deixa eu Dar uma curada aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês O caminho que eu já percorri Tá Fiz essa área toda aí Vamos que vamos Não, não meu amigo Vamos embora Sempre para a esquerda né Agora aqui a gente vai Para a direita Passando por esse lado aqui Um cortezinho assim Não Bora A mão tá soltando aqui Meu controle não tá muito bom Então tá dando umas falhadas Não Pra cá Beleza Atravessamos outra área aí Vou dar uma curada aqui em todo mundo Todo mundo não né Só eu na verdade Solva Vou mostrar para vocês aí A outra parte que eu percorri Tá Agora a gente vem para cá Para a direita Passando aqui pelo cantinho E vai estar nessa sala aqui galera Tá Nessa sala aqui O que a gente vai fazer aqui Vamos trazer a galera E vamos Sair na mão Com geral aí Eu acho que A outra coisa também Que eu fiz Foi botar É Eu dei de low né Para ajudar A pancada aqui A não tomar tanta pancada Tá galera Então fiz isso Beleza E A nossa Zodiac Spear Beleza galera O Balthier O que você está fazendo aí fora Vem para cá Vem para cá Vem A gente já pegou Zodiac Vem Isso Bom Beleza Já que a gente pegou Zodiac Vamos habilitá-la Aqui galera Ela fica aqui Tá Então eu vou habilitar Em todo mundo aí Mas Vamos equipar logo aqui 150 de ataque Muito boa mesmo Excelente Bom Eu tive que dar um corte Aqui no vídeo Que meus filhos deram O maior gritão Aqui Eu tive que dar um corte Mas beleza galera Tá aí a Zodiac Que expira Faz parte né Criança é assim mesmo Então deixa eu mostrar Aqui a área Que eu percorri de novo Tá Entrando aqui ó Vem aqui Vem pra cá E já estamos aqui Beleza Tem alguma Se quiser pegar os outros baús Tem Algumas coisas aí Que vocês Queiram pegar E Tentar Tentar Bater em algum inimigo Aqui pra gente ver Vamos lá Vamos ver se vai tirar algum dano 6.000 6.000 Pô Peraí Bora 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 Isso Bora Mata Isso 5.000 e pouco Galera Muito bom Muito boa arma Vale a pena Tá Durante o detonado todo Eu mostrei aí pra vocês Como vocês seguirem aqui Sem É Pra conseguir a Zodiac Então tá aí a Zodiac Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então não se esqueça Se inscreva no canal Favorite a gente Deixe seu like Muito obrigado de coração Valeu Um abraço